Iniciamos mais uma transmissão e nessa transmissão vamos estar comentando sobre uma notícia muito triste envolvendo o Inmexum. O Inmexum acabou de transmitir uma live diretamente de uma das plataformas do projeto Pai Resgatando Vidas, onde ele traz uma triste notícia que acabou surpreendendo todos os seguidores que acompanham o projeto Pai Resgatando Vidas há mais de três anos. O Inmexum tem sido uma peça fundamental no projeto para o bom desenvolvimento. Lembrando que o Inmexum também já está no projeto Pai Resgatando Vidas desde o início, desde daquele início lá, três anos atrás, três, quatro anos atrás que o projeto ali deu, se iniciou ali os trabalhos em resgatando moradores de rua e transformando as vidas dessas pessoas. O Inmexum veio em uma das lives trazer essa notícia e nessa notícia ele diz algo que chamou, que despertou muito a atenção aí dos seguidores do projeto, mas afinal de contas qual é essa triste notícia aí envolvendo o Inmexum. Vamos estar explicando como já foi dito aí pelo Inmexum. Vamos estar soltando aqui também o áudio do próprio Inmexum, explicando aí o que aconteceu, qual é a triste notícia. Após darmos, né, essa notícia, vamos estar soltando aí a comunicação do próprio Inmexum, explicando tudo. Mas antes eu gostaria de deixar aquele recadinho especial, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. O Inmexum comunicou aos seguidores que vai estar se afastando do projeto, porque ele já está no limite, já não está suportando mais a carga pesada que o projeto tem colocado sobre seus ombros. Muito provavelmente que após esse afastamento, o próprio Inmexum também vai estar se desligando. Por quê? Porque ele, segundo ele, tem alguns projetos que ele precisa dar continuidade na sua vida, tais como o curso de medicina, que ele vinha cursando antes de fazer parte do projeto. E o Inmexum também diz que ele precisa de mais tempo, precisa descansar, precisa de ter mais tempo para a sua família, para ficar mais próximo da sua filha, dos seus filhos. E ele precisa organizar a sua vida, organizar o seu tempo. A minha opinião referente a essa decisão do Inmexum, é que o Inmexum está completamente certo. Chega um ponto ali na vida que a gente tem que parar, refletir e cuidar também da gente mesmo. E a decisão do Inmexum é uma decisão que deixa os seguidores do projeto bastante triste, com a saída do Inmexum. Mas a gente vê que essa decisão dele é uma decisão que vai fazer bem para o próprio Inmexum, que está ali empenhado 24 horas ali na chácara. E agora para frente ele vai ter mais tempo para aproximar mais da sua família, para cuidar mais e até mesmo dele mesmo. E você, qual é a sua opinião a respeito aí da decisão do Inmexum? Deixe logo abaixo aí nos comentários. E vamos estar soltando agora o áudio do próprio Inmexum, comentando sobre esse assunto. Até o próximo vídeo. Ouça agora o áudio do Inmexum. O presidente fundador foi o pai Marques. Então pode ser qualquer outra pessoa se tornar presidente. Pode sair, vai continuar a instituição social, vai resgatando vida. Pode entrar outra pessoa que tem responsabilidade, se tornar presidente. E assim vai outros diretores. E... Então muita gente fala, ah, a instituição é do pai. É do pai, é do pai. O paizão foi o fundador e o presidente. Mas tem votação, tem eleição. Para escolher outro diretor caso ele saia, né? É que tudo aqui indica. Eu vejo que o paizão tá cansando. Tá cansando. Eu tô cansando. E por isso que eu pedi meu afastamento. Do instituto. Tô me afastando. Preciso de um tempo. Preciso voltar minha cabeça. É... Pega ali, irmão.